TV Tem A tranquilidade e a tradição pode adquirir uma cidade com um charme todo especial A tranquilidade e a tradição pode adquirir uma cidade com um charme todo especial A tranquilidade e a tradição pode adquirir um charme todo especial A tranquilidade e a tradição pode adquirir um charme todo especial TV Tem A TV que tem você A tranquilidade e a tradição pode adquirir uma cidade com um charme todo especial O que é isso? Capão Bonito está na TV Tem, a TV que tem você. A TV Tem, Espírito de Natal, o ano inteiro. A TV Tem, Espírito de Natal. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vivo pra isso Essa é a história da Karina e do Júlio César E também pode ser a sua TVTEM, espírito de Natal o ano inteiro TVTEM, que nem você A TVTEM deseja um Feliz Natal Vem, vem, vem que nem você A TVTEM, vem que nem você A TVTEM, vem que nem você